Olá meus amigos e amigas do YouTube! Olha eu aí pessoal! Bem, eu estou aqui no canal do Ronaldo do Motovlog, Eliane 820, fazendo uma homenagem, né? Meu companheiro aí de viagens, de trabalho, de passeio. Estou aqui hoje nas avenidas de Brasília, prestando uma homenagem ao meu marido, né? Nós completamos 15 anos de casados. É isso aí pessoal! São muitos anos vividos juntos, muita correria, muitos momentos bons, alguns momentos não muito bons, mas que Deus nos ajudou a superar e estamos aqui, né? Graças a Deus, juntos, firmes, fortes, graças a Deus com vida, com saúde e trabalhando juntos, né? E pra mim é uma grande satisfação. Agora eu vou falar pro meu marido aí. Meu bem, muito obrigada pelo seu companheirismo, pela sua dedicação, pelo amor que você me dedica. E vamos juntos, né? Nessa estrada. Graças a Deus, estamos aqui comemorando, né? Essa data juntos, estamos aqui trabalhando. Mas estamos agradecidos a Deus, né? Pelo trabalho, pela vida, por tudo. Então é isso aí. Um beijo da sua esposa que te ama. E você sabe que eu torço muito por você, né? Em todo sentido de sua vida. Que papai do céu abençoe essa pessoa maravilhosa que você é. Muito obrigada por tudo que você representa na minha vida. Um forte beijo da LM820. Tchau!